Fala, galera! Sabor novo da Forneria original. Leite ninho com chocolate. Quer uma pizza dessa? Cola aqui no link da descrição. Como jogador. Pô, experiente já pra cacete, né? Já. Enfim, quase final de carreira, ele fez o gol do título do Fluminense na Copa do Brasil, né? Logo depois ele veio... Mas tu falou, pô, Roger Marqueiro, Roger Machado, jogador, cara, que hoje, não, você vê as coletivas do Roger, é um tom professoral, coisa e tal. Ele sempre foi, né? Um cara muito estudado, letrado, muito educado. Cara chato. Ele era um cara chato. Tem que recompor. Principalmente pra gente que era da base, era muito chato. Mas botava você pra concentrar com ele de propósito? Cara, acho que era porque ninguém queria mesmo. Acabava sobrando pra quem não tinha escolha. É porque era um cara muito disciplinado, né? Então, assim... Profissional o tempo inteiro, né? Era um cara muito profissional. Pô, muito? Pô, quando nós chegávamos... A gente ficava falando isso, um cara chato, assim, é de pilha, né? É uma zoeira, né? Mas era um cara que era professor. Ele já era professor. Sim. Ele sempre teve essa conduta dele profissional. Ele chegava no treino e já tava treinando. E tinha vezes que nós saíamos e ele ainda continuava lá, cara. Cara, maneiro. Então, assim... Pô, ele se cuidava demais. E na época... Tinha muito negócio de alongamento. Pô, e ele vigiava, né? Vigiava isso, né? Ele vigiava. Pô, ele vigiava isso. Chamava atenção. Nossa. Porque a gente, pô... Acabou o treino, vamos embora. É. Pô, às vezes a gente tava quase entrando no portão e gritava... Aquele jeito gaúcho. Esse cara não tá me chamando, não. Já alongou, né? Já alongou, não. Volta aqui. Volta aqui. Como ele trabalha aqui? Isso jogador, né? Ele já era o... Tinha que voltar. Voltava, alongava, né? E ele, ó... Quando você chegar na minha idade, você vai entender. Não sei o quê. Então, assim... A gente na época não entendia, né? A gente olhava o cara como chato, mas... Moleque novo, né? Concentrar com ele. Concentrava o hotel, tudo bonito, tudo legal e tal. Você entrava lá e... A gente subia já do almoço com as garrafinhas de água de coco e tal. Colocava lá. Aí, pô... Eu, moleque... Aquela televisãozona bonita do hotel. Não tava muito acostumado. Já colocava ar-condicionado no... No clima de Porto Alegre, né? Já colocava... No talo. E eu tremendo de batalha com o pé. Falei, meu Deus do céu, não posso falar nada. Falei, meu Deus do céu, mas tá bom, tudo bem. Aí eu saía do quarto e tal, pô... Ia pro outro quarto. Às vezes não tinha outro menino. Onde tinha uma resenha, né? Que gostava de ficar no meio. Onde tinha o Fernando Henrique. Que era o cara já... Pô... Já ficava lá. Depois eu voltava só pra dormir, não naquele free. Às vezes voltava. Pô... Quando chegava lá... Já tava o quarto todo escuro. A televisão tava passando Bolsa de Valores. Pô... Caralho! Falava, porra... E assistia pra mais um telecine. Concentração na Bolsa de Valores. E ele, pô, já... Ele já tava estudando também. Todas as vezes ele já tava já com... Com... Cara, que foda isso, né? Com aquela pranchetazinha dele já mexendo já lá. Sempre muito na dele e tal. Daqui a pouco, meu irmão... Do nada ele... Pum! Ele ligava a televisão. Acabou, meu irmão. Acabou. Tinha que rezar pro som não chegar. Quem ia se ousar alegar a luz com o homem dormindo? É, ninguém, né? Então... Então era... Na época, pra mim, que era novo, era desagradável. Era muito difícil. Por isso que eu fiquei careca, cara. Eu passei por muita coisa. Tava concentrando com um ancião. Isso! Imagina aí. Pô, ele olhava pra mim, tipo, esse garoto aí. Moleque do caramba, eu vou falar o quê? Mas eu dava pra saber, pelo que você tava falando, que ele já ia ser técnico e tal. Não, muito, cara. Pra cacete, assim. Ele já tinha todo... Mesmas vezes no banco, eles já... Já dava um... Já dava uma porra. Tem isso, né? O jogador que... O Barroca falou aqui do Felipe Luiz, que parece que vai ser técnico em breve, né? Que ele mudou. Mas tem isso, né? O Roger era um cara desses, assim. Ele já chegava no... Normalmente, esses... Falava com técnico e tal. Esses caras que exercem essa liderança e, principalmente, eles passam a carreira toda assistindo o jogo, né? Sim. Então, eles precisam comandar tudo isso. O zagueiro precisa ter isso. O zagueiro precisa falar, comunicar, pra acertar as coberturas. Senão, não tem jeito, né? É. E aí, acho que isso já aflora isso neles, né? Que eles já começam a assistir o jogo, né? Então, já os goleiros, zagueiros, esses caras ali de trás, né? Eles já têm essa leitura de jogo e acabam tendenciando, principalmente, quando já tem essa personalidade, né? Já pra ser técnico. Ser chato, né? A pessoa é característica. Ele vai ser técnico. O cara é uma mala. É, uma mala. Seguinte, galera. Vai dando like aí na nossa live. Mandou um superchat. Já vou ler um superchat aqui, cara.